Eu vi os MC assim, pum, estouradão, assim, pum, não tinha vergonha nenhuma, pai, eu era cara de pau, pai. Mano, acho que foi isso que fez eu gravar com um monte de artista que eu já gravei, cuzão. Por eu ser cara de pau, velho. Chegava nos caras e falava, mano, ô, dá uma atenção aqui, ô, vê isso daqui. Pum, os caras, né, viado, os caras estourados, porque os caras ficavam... Tão chatão, pai. Não, mas, pai, ouve, por favor. Manda direct, manda direct, tá? É, tipo isso, tá ligado? Aí, foi onde eu consegui o ouvido do PP, né, que ele deu uma atenção, ele viu que era bom e ele, tipo assim, ele foi o cara que acreditou mesmo, cuzão. Mas eu fiquei curioso no seu tio, o seu tio não brigava com você, não, quando você veia os bagulho dele? Ah, pai, tipo assim, meu tio, ele tinha muitas coisas, né, meu tio era ziquinha já, meu tio já tinha... Tava de boa. Tchau. Será que vocês me entendem? Entendi. Aí... Ele não ligava tanto. Ele não ligava tanto, mas ele ficava bravo, mas ele sabia que eu tava, né, viado, investindo no meu sonho. Tipo, ele, então, ele foi um dos caras que mais me ajudou também, meu tio, viado. Me levava pra gravar nos bagulho, lá na Daora Produtora lá, nas antigas, pai, a produtora do Bodo Catarina lá. Tá ligado. Você é louco, colava lá pra gravar, gravava umas músicas lá com o DJ Bequinho, voltava pra São Paulo, já achava que a história na primeira lançava, falava, ah, não, não deu certo, o bagulho é assim, pai. Você toma soca aqui, você toma soca ali, você levanta, você vai, mais uma hora vai acontecer, pai. Você demorou quanto tempo? Tipo, desde quando você começou a ter essa brisa de CMC... Porque tem vídeo seu, ó, tem vídeo seu, papo reto. Tem, ele molequinho na rua, né? Se liga, se liga. Eu não vou nem falar muito, tá ligado? Eu vou deixar vocês mesmos ver. Rian Zakinash. Eu acho que se for o vídeo dele na rua, eu falei, caralho, ele foi muito gatinho, mano. Dez anos atrás, irmão. Nu! Dez anos atrás. E eu já cantava antes disso também. Tipo, é muito tempo, é tipo assim... Cadê? Clica aí, só vê aqui. Ó, dez anos atrás eu já cantava, irmão. É isso aí que eu vi. Tá ligado? Nessa época aqui, eu já achava que eu ia estourar nessa época. Sempre tive a mente assim, já fui no programa do Jacaré, pai, tá ligado? Nossa, o programa do Jacaré era, tipo assim... É, é. Eu já tenho uma bagagem da hora já, mano. Muitos que já veem assim, pum, não sabem da minha história, tá ligado? Os caras pensam, ah, esse aí foi o que deu certo aí, pum. Do nada, do nada, né? De onde vai. Tanto que quando eu estourei, eu ouvi muita piadinha assim, pai. Sério? E a MC de momento. E a MC de uma música só. Ixi, eu ouvi isso pra caramba, pai. Pra caramba, de gente até que eu falava, caralho. Não, mas quando... Eu não sei você, mas quando o Rian apareceu, mano, foi tipo... Não, mas quando você apareceu... Foi aí que eu mitei, porque eu usei isso como inspiração, pai. Você foi avalanche. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? O quê? Tá bom, então. Tipo, tudo que eu lançava era gol, pai. Mas tudo, além das músicas, todas as suas gírias. Era diferente, mano. Isso. O jeito, o seu lifestyle, o seu Instagram. É, 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 tipo assim, eu fui um cara que desde o começo eu soube ser marqueteiro, tá ligado? Isso é um bagulho de tirar chapéu pra você. Isso foi um bagulho que, tipo assim, muitos MC tinham que ter essa maldade. Eu tenho muito essa maldade, irmão. Eu já falei muito político disso. Eu falei, mano... Isso aqui é a nossa maior ferramenta, irmão. Mas como é que você tem que estar sem música na pista? Escuta eu, sem música na pista. Mas se você for um marqueteiro, você fica no auge, pai. Escuta isso, galera. Você fica ali, ó. Eu já falei, ó.